O inimigo retate. 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 Atividade inimiga, elimine a ameaça Defenda a sala, proteja o biocontêiner Inimigos neutralizados, aliados venceram C4, a porta Merda um agente inimigo vivo Repondo carregadores Faltam 10 segundos Vitória aliada Todos os inimigos foram eliminados Inscreva-se Já pode parar de se preocupar com as granadas Atividade inimiga, elimine a ameaça Inscreva-se Inimigos eliminados Missão alimentar Belezinha, a porta Resta um agente inimigo vivo Revolta munição Vámonos O que é isso? 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 O que é isso?